As mudanças causadas pela pandemia, pela aceleração dos sistemas de informação, da comunicação, trouxeram mudanças específicas para o mundo da alimentação fora do lar. Menor consumo, maior responsabilidade social, ambiental, dietas específicas, aquilo que a gente chama de superfoods, que são comidas que não só matam fome, mas estendem nossa vida, melhoram a qualidade de vida do consumidor, além de processos de embalagem e distribuição, que estão sendo tratados aqui na Summer Fence Foods. Então nós temos um pavilhão inteiro com representantes do mundo todo, trazendo suas principais inovações e produtos, e aqui nessa parte de baixo, todos os estados americanos representados, trazendo as suas empresas mais inovadoras, suas empresas mais representativas. Inclusive aqui tivemos um encontro com o estado da Georgia, com a Sarah Cook, que nos recebeu aqui para poder estreitar esse relacionamento e também trazer e aproximar essas empresas que estão fazendo diferente dos nossos empresários. Além disso, nós temos um espaço específico para inovação com uma incubadora e aceleradora, trazendo, então, já contextualizado em negócios, produtos, é aquilo que a gente tem de melhor nos Estados Unidos para poder chegar nas micro e pequenas empresas do estado de São Paulo também. Meu nome é Carlos Eduardo Palombello, sou da cidade de Atibaia, é interior de São Paulo, praticamente grande de São Paulo. A gente trabalha com comida árabe e comida grega, fazemos um pouco de cada coisa. A gente trabalha com três tipos de esfirras, esfirras grandes, tamanho de um prato, de 25 centímetros. A gente está em Atibaia, uma empresa familiar, a gente já está há 45 anos em Atibaia com esse empreendimento. Já é minha segunda-feira, já estive aqui com o Sebrae na Summer, agora voltando novamente. Estou muito feliz, muito aprendizado, muita inovação da outra Summer. Foi muitas tendências, muitos insights, muitas inovações e agora também a gente está aqui no setor americano. Estava aqui com o pessoal da Geórgia e muitos lançamentos, muitas coisas diferentes. Dentro da Summer Fence Food 2022, inovação significa você ter um olhar extremamente atento para muitas questões. A primeira questão, muito pontual, é como eu posso vender esse produto de uma maneira diferente. Eu posso ter, muitas vezes, uma baixa quantidade de produtos ou de diferentes categorias de produtos dentro do meu negócio, no serviço de alimentação no geral. Porém, como é que eu faço para que as pessoas possam receber essa informação de uma maneira e ordem diferente? Ser sustentável é importante? Muito. Pensar na maneira como o meu cliente consome esse produto? Também. E principalmente, quando eu olho para essas questões e eu me preocupo demais em como eu melhorar os meus processos e como é que eu posso inová-los, uma das coisas que a gente tem visto mais importantes é a maneira como eu cuido das embalagens, a maneira como eu conto a história da minha marca, a maneira também como eu faço com que o meu cliente não compre só pelo meu produto, mas que eu compre pela abalagem, pelo design, pelo sabor, pela característica e pelo benefício que ele pode trazer. Seja ele um base plant, que é algo também extremamente, sempre muito trazido nessa retórica. Como é que eu produzo proteínas que possam ser saudáveis também e ajudar na sustentabilidade do mundo como um todo. Porém, de novo, um ponto muito importante é o storytelling. Como é que eu conto a história da minha marca? Como é que eu faço um branding realmente focado em experiência? As palestras, elas também tendem a trazer muito de como é que eu faço para melhorar o relacionamento com o meu cliente. Agora mesmo, a gente acabou de escutar um CEO falando exatamente uma coisa extremamente importante. numa época de pós-pandemia, o sampling, ou seja, eu oferecer sempre muitas amostras, tanto no meu indoor quanto no meu outdoor, ou seja, na venda que acontece dentro do meu espaço, como na venda que acontece fora do meu espaço de trabalho, do meu ponto de venda, principalmente para quando eu vendo online, eu tenho que ter uma característica extremamente forte, que é mostrar os meus produtos. Então, essa questão do sampling é muito importante. E uma coisa que alguns diretores de algumas empresas de alimentação têm ressaltado bastante é a presença dele dentro do ponto de venda para interagir com a sua equipe e entender o que é que o consumidor está querendo cada vez mais, como ele consome, por que ele compra esse produto e por que ele também deixa de comprar esse produto. Oi, eu sou a Kátia, fundadora da Nutreet. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodolfo, eu sou marido da Kátia, número um, empregado número um da Nutreet, ela me convidou para fazer a aventura da Nutreet com ela. Nós somos brasileiros, emigramos para os Estados Unidos há alguns anos atrás e decidimos montar uma empresa de alimentos para provar que pode ser nutritivo, gostoso e saudável tudo ao mesmo tempo. Nós começamos a empresa, na verdade, quando a gente estava morando na Austrália. A Kátia é psicóloga, ela não podia fazer, não podia clinicar na Austrália e ela resolveu aproveitar que tinham vários ingredientes impressionantes lá e montaram um protótipo. Quando a gente voltou para os Estados Unidos, ela mandou esse protótipo para a Universidade de Cornell, que é o maior programa de engenharia de alimentos do mundo. Eles não só responderam, como convidaram a gente para desenvolver o produto lá. Hoje, nós temos o orgulho de também produzir na Universidade de Cornell. Eles têm uma planta piloto onde você pode começar a escalar o seu produto e a gente já está saindo de lá para uma fábrica maior. Mas é uma plataforma impressionante para você começar um negócio de alimentos e bebidas. A gente acredita naquilo que a gente faz, a gente sabe da importância da alimentação e a gente vê um mercado aberto enorme, uma feira como essa, a Fenty Food, vários compradores de grandes empresas vindo aqui conversar sobre o produto, aprender sobre inovação, o que a gente faz de diferente e como é que a gente conseguiu desenvolver um produto que não tem açúcar adicionado e é uma cocada. Por exemplo, o nosso sabor de coco é verdadeiramente uma cocada mole. A gente tem chocolate e berries também. Eu fortemente recomendo que vocês pensem, quando vocês estão pensando em abrir um negócio, pensem grande. Pensem no mercado americano também. Não é impossível. Dá para fazer.